Olá amigos do Sistema Diário do Sertão, a todos os telenautas, a todos os que estão sintonizados na TV Diário do Sertão. Estou de volta aos comentários e desta vez por ausência de trabalho. Tive muito trabalho recentemente e não deu para conciliar as duas coisas, mas estamos de volta. Bom, desta feita eu gostaria de falar duas coisas que me chamam atenção no momento. São muitas, mas duas coisas talvez sejam necessárias uma reflexão. E a primeira delas trata-se de uma coisa que eu considero como autoestima. Todas as pessoas deveriam ter autoestima. Uma dose de otimismo maior do que uma dose de pessimismo. E eu justifico da seguinte forma. A gente conversava aqui nos bastidores que é preciso a gente se sentir bonito, se sentir elegante, se sentir bem. E para isso a gente tem que ter autoestima, tem que ter uma consideração por si mesmo. Cada um por si ter uma alta consideração. E como é que a gente pode fazer isso? Primeiramente, deveremos nos preparar para isso, eliminando tudo aquilo que for negativo da nossa vida. E aí, quando você tem essa autoestima, você passa a estudar mais, passa a compreender a realidade de uma melhor forma e, sucessivamente, você vai acumulando coisas positivas na sua vida. Mas esta mensagem não é de autoajuda, é uma mensagem de reflexão sobre a situação do país. Então, o que é hoje ser brasileiro? Como nós, brasileiros, podemos ter orgulho de nós mesmos? E aí, fatalmente, nós chegamos ao governo. Então, recentemente, nós tivemos uma virada de mesa na perspectiva dos governos aqui no Brasil. Ora, se mudamos para a direita, supunham os partidários da direita, que iria tudo melhorar, iria virar um mar de flores e que o Brasil iria finalmente deslanchar. Mas, lamentavelmente, nós não estamos vendo isso. O crescimento galopante da violência demonstra exatamente o contrário, que nós estamos caminhando a passos largos para a barbárie. Mas não é só isso. Quando se vê o patamar econômico do país e se a gente comparar com outros governos, e aí eu gostaria já de isentar a minha opinião de qualquer lado partidário, até porque eu não tenho partido dos governos que passaram, eu gostaria de dizer que você observe, você que é comerciante, que é micro e médio empresário, como era o seu negócio há 10 anos atrás e como é o seu negócio hoje. Se você percebeu que você está perdendo cliente, está perdendo faturamento, é porque a economia está despencando. E é preciso, então, verificar o que está causando a derrocada da economia. E aí você sabe que é política de governo. Se a reforma da Previdência, da forma como está colocada, for aprovada, quem mais vai perder serão aqueles que têm um pequeno e um médio negócio. Por quê? Ora, se o dinheiro vai começar a se tornar escasso, principalmente para aqueles que vão se aposentar num período maior de tempo, que vão, muitas vezes, alguns vão perecer, lamentavelmente, sem se aposentar, e aí essas brigas judiciais que vão se criar em torno da aposentadoria vão fazer com que o comércio seja cada vez mais paralisado, com que a circulação de dinheiro comece a perder a força. E aí, fatalmente, você decairá de patamar social. Então, todas essas questões não são simples, são políticas de governo. E aí, se a gente não compreender isso, a gente vai repetir o que as redes sociais apregoam por aí, ora positivamente, ora negativamente. Então, o meu ser brasileiro, eu querer ser brasileiro, não significa dizer que eu vou ser humilhado fora do Brasil, principalmente pelas declarações do presidente da República. Ora, o presidente é a figura máxima do país, é aquele cara que nos representa fora do Brasil, é a imagem que todos terão dos brasileiros, é através do seu presidente, dos seus porta-vozes. E o que nós estamos vendo hoje é uma lamentável participação social do nosso presidente da República. Não só com as frases de defeito e não de efeito que ele diz por aí, mas pelo arraigado preconceito com que ele trata o próprio brasileiro. E isso é para se refletir. Eu não gostaria de ser representado por uma pessoa que faz com que a mulher possa ser moeda de troca para sexo, como ele declarou recentemente. Quem quiser fazer sexo no Brasil, pode vir que nós temos as nossas mulheres. Isso com referência ao mundo gay, que ele disse que o Brasil não era uma pátria gay. Além de homofóbico ao extremo, essa declaração significa dizer uma pejoração do valor que ele dá às mulheres. Lamentável, nosso presidente, mas você não me representa e não representa aqueles brasileiros que refletem, que pensam. E por falar em mulher, a minha segunda observação, ou a segunda opinião, é com relação ao valor que as mulheres estão tendo hoje e se destacando cada vez mais no cenário mundial. Tivemos recentemente aqui em Cajazeiras o lançamento do livro da professora Socorro Pinheiro, da Universidade Estadual do Ceará, na cidade do Iguatu, que é uma cidade do interior do Nordeste, assim como Cajazeiras é, e que tem se destacado por trabalhar a poética feminina na literatura. E aí eu lembro que aqui mesmo em Cajazeiras, muitas mulheres se destacam nos estudos, nas pesquisas, e que estão ganhando o mundo. Recentemente nós tivemos uma Miss Teen, que ganhou agora o concurso mundial. Então as mulheres precisam ser valorizadas, porque antes elas têm um valor, e esse valor elas estão mostrando a todo momento. E o que a gente vê, lamentavelmente, é o crescimento do feminicídio. Então é preciso que a gente pense, nós, mundo masculino, mundo social, sobre o papel das mulheres, e que a gente valorize, sem qualquer tipo de, só menos, o papel da mulher e a importância que ela tem para a sociedade brasileira. Este é o meu comentário, Gil Demar Pontes, direto ao ponto.